E aí, manos, beleza? Sejam muito bem-vindos a BNG Drive Pista Mortal Level 8, a Pista Mortal 3, galera. E chegamos nos finalmente. Pois é, chegamos na parte final da pista, tá? Essa parte dela aqui é de alta velocidade, é de performance, tá? Não sei se o nosso Subaru aqui nessa configuração vai dar conta do recado, porque tem muitas partes que precisam de velocidade mesmo na pista, até onde eu sei, né? Que dá pra ver por aqui, ó. Nós temos loops, nós temos que andar na parede. O que mais? Nós temos esse outro loop diferente aqui, nós temos aquela curva meia torta. É, enfim. Temos um monte de coisas aí pra fazer nessa pista aqui. Então, vambora. Vamos começar a acelerar aqui. Ó, já começamos aqui, tá uma entortada. Enfim. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal aí, beleza? Preciso muito desse apoio pra fazer a comunidade crescer. Então, vai se inscrevendo, deixa pra depois, senão vocês acabam se esquecendo. Então, gosta dos vídeos, galera? Já se inscreve, não deixa pra depois. Olha aí, ó. Eita. Aí, 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 aí. Olha a curva do jeito que é, velho. Uh, pisa. Nossa. Que jogo trapaceiro essa pista, olha só. Boa. Curva inclinada pro lado oposto, mano. Que troço ruim, hein? Bom, mas é isso aí. E, mano, não se esqueça de acionar o sininho de notificações, beleza? Sai vídeo novo de terça a domingo aqui no canal. E são três vídeos por dia, beleza? De terça a domingo. Segunda-feira eu não posto mais, tá, galera? Porque tava muito ruim as visualizações na segunda-feira. Então, eu parei de postar vídeos na segunda, tá? E, galera, agora, assim, muito importante que vocês sempre deixem um like no vídeo aí, beleza? Preciso muito desse apoio pra dar os engajamentos no canal, fechou? Então, se você gosta dos vídeos, galera, já deixa aquele likezão pra dar apoio, pra gente conseguir mais engajamento e eu conseguir trazer mais e mais vídeos e os meus vídeos chegarem pra mais e mais pessoas, galera. Então, deixa aquele dedãozão no like. É de graça, não custa nada aí pra vocês, fechou? E, sim, bora continuar dando pau na nossa pista aqui. Olha só esse lupo maluco aqui, velho. Ai, 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 car... Caramba, não rolou. Nossa senhora. Agora eu vou quicar em todas as partes da pista. Nossa, e é pior que eu acho que eu vou quicar mesmo, ó. Olha lá. Eita. Acabou-se. Acabou-se o carro, acabou-se o carro. Nossa senhora, olha a suspensão onde foi parar. Coitado do carro, velho. Sobrou foi uma lata de sardinha. Credo. Vamos lá. Vou ter que torcer muito o volante aqui. É isso aí, fechou. Conseguimos. Passamos daquela parte maluca ali. Vamos continuar andando aqui. Dá uma maciota. Ei, ei. Isso aí, cara. Gênia. Ó, vou desvirar? Não desvirei. Bom. Vamos passar de novo. É só torcer bastante o volante aqui que a gente consegue. Beleza, passamos. Vamos lá. Aí. Dá-lhe o pesão no freio, porque aqui vem quase um ângulo de 90 no bagulho. E aqui eu... Nossa, aqui é um pega-ratão, hein. Olha só. Olha como é que é o comportamento da pista, velho. O cara tem que ter um downforce gigantesco aqui. Esse carro não tem. Se tivesse um downforce muito fácil... Muito fácil. Muito forte. A gente conseguiria andar mais rápido aqui. Mas como o Subaru não é feito pra isso, né. Não esse aqui, pelo menos. A gente não tem um downforce tão forte assim. Ai, 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 ai. Agora lascou. Peraí. Peraí que daqui a pouco pode vir uma curva que seja feita pro outro lado. Olha aquilo ali. Já avisei que vai dar merda isso. Nossa. Tá, 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 tá. Eita. Pá, eu achei que ia pegar raspando ali. Uhuhuhuhu. É. Nem adianta ter gaiol de proteção, né. O gaiol de proteção virou um S. Credo Vamos lá Essa pistinha que pediu ali Vai ser complicado Vamos lá Até aqui dá pra ir sentando o pé Aqui nós temos que reduzir bastante Porque senão o carro empina E vai de novo Uh, bati com a traseira Tá, e aqui? Aqui eu não lembro Ok Beleza, vamos lá Complicado, complicado Essa laranja aqui, tá que tá, hein E pior que não falta muito pra chegar no final dela ali Mas vou dizer uma coisa pra vocês Ela é uma pistinha suspeita, hein Tá, aqui eu tô fazendo pro lado de dentro da curva Então tá tranquilo Então dá pra ir nessa velocidade O problema É quando a gente chegar ali, ó Eu não quero saltar, não quero saltar Não posso saltar Ah, fala sério O carro se jogou, mano Ah, o carro se jogou, velho Eu vou ter que ir mais na calma ali Do que nunca Nossa senhora Passei muito raspando no bagulho Nossa A roda saltou lá pra frente A roda amassou, velho Hehehe Tá doido Vamos lá Naquela outra parte eu vou ter que ir bem mais devagar Que eu de costume Olha aí Saltei com o carro, velho Vamos lá O carro tá inteiro Vou botar no modo esporte dele aqui Esse bem que Não faz diferença Não esperava que isso dê certo Tá, vamos lá Aqui Dando uma tocadinha Isso aí Beleza Beleza Nossa Não tenho suspensão pra passar daquela parte E agora Que que eu vou fazer Aerialidade O carro tá virando uma lata de sardinha Cara, eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar chutado ali É isso que eu vou tentar fazer Eu vou tentar ir bem chutado Talvez se eu fosse Se eu for acelerando com tudo ali Eu consiga Mas assim Meio difícil de dar certo Bem difícil de dar certo Mas não custa tentar, né Essa parte aqui já tá bem ruimzinha de fazer E o carro sem downforce ainda, né Então Mal nos joga no chão É aqui, ó Aqui eu vou ter que fazer Numa velocidade maior, velho Ah, eu passei reto Fala sério Eu não acredito que eu passei reto Urbanidade Eita Onde é que eu vou cair agora? Vou cair direto lá embaixo Nossa senhora Eita, mas aceito totalmente o carro Cara, eu não acredito que eu consegui passar reto Naquela parte lá, velho É inacreditável Ih, passei reto aqui agora Vamos de novo Bora Aqui eu vou dizer uma coisa Eu vou ter que passar Não adianta Aí, aí, aí Saltei onde eu não devia Ué Achei que o carro tinha perdido as marchas ali Mas não perdeu, não Faz a volta aí Aí Vambora Cara, esses pneus também São pneus pra terra, né, velho Não são pneus pra isso daqui Eles não grudam aqui Se fosse pneu que grudasse Beleza Mas como não grudar nada Não é nem chiclete o pneu Urra Quer dizer, chiclete ele é meio chiclete, né Porque ele tá bem murcho Nossa, tá quicando mais do que normal o carro Acho que é porque eu tô batido já E aí Eu tomei o carro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, passei Consegui Finalmente Uh, vamos pra próxima parte, amarela Vamos aí, bora Cedo que? Eu já tentei com tudo e quase me dei mal Aí Vai Bora, isso aí Tá Cara, que partezinha bizarra Na moral Ué, que isso Nossa senhora Eita, que a câmera Virou, velho Câmera virou e não me ajudou em nada Ah, vou puxar o carro pra cima Aí Beleza, agora o carro tem que conseguir Andar É, se as rodas se manter Se eu deveria Beleza, né Ah, ok Mas na manha Porque eu vou te dizer uma coisa Essa parte aqui Eu não tô entendendo de nada Esse tubo é muito estreito, mano Olha como é estreitinho Esse tubo Olha aí Nossa, e tem muito dele Ainda pela frente Vai, e o bicho faz a curva Pro lado oposto ainda, né Ah, tá doido Capotar o carro aqui Capota lá pra baixo Direto Olha só que curva Miserável, mano Ai, ai, ai Boa Isso que eu nem cheguei na Nossa, a quantidade de loop Que tem lá na frente Eu já passei da parte laranja Já, né Ah, agora eu tô indo pra parte azul Não, eu tô indo pra outra parte Não é nem azul É, não É azul claro E depois é um roxo Cara, já tô mirando até na próxima parte Mas olha aquela parte do amarelo ali Mano do céu Como é que eu vou passar por aquilo Ah, tá Não, é normal Eu achei que fosse aqueles vãozinhos lá do início Ah, se fosse aqueles vão do início Eu estaria muito encrencado aqui Ah, mentira Que tem uma descidona Bah, como é que eu vou passar Como é que eu vou passar Daquela descida Olha, olha o jeito que o carro tá andando Bizarro Bizarro isso Bizarro e difícil, né Cara, tem uma baia de uma descida Uma subida Pra chegar na outra parte Que é a parte Verde Não é nem azul claro ainda Nossa senhora Tá Mas foi Foi no relax Aqui eu vim na manha já Pra não dar ruim Ah, vamos chegar Vamos chegar Vamos chegar Isso De boa De boa Tá, tá indo tranquilo Tá indo tranquilo Chegou na verde Tá bom Cara, essa parte é longa, hein Vamos lá Ah, deu um toquezinho na parte de baixo do carro, né Normal Aqui tá sereno Nossa, entortou Ai, a minha suspensão não é feita pra isso Olha ali Um ângulo de 90, velho 90 É sério isso? Mano Ai Beleza Consegui segurar o carro Tamo indo Vai Ok Nossa Vai, 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 vai Quase que não rolou Burbaridade Mais um pouquinho a gente tava ferrado Mas olha aí, tamo andando Paredão, mano Nossa Outro paredão Nossa Vai, segura Mantém Ah Ai, ai, ai Devagar aí Caraca Ah, foi a parte mais tensa até agora Uh Não caí nenhuma vez na parte verde Mas pensa numa parte que exigiu controle do carro Em velocidade Falando parte em velocidade Me arrebentei E vou cair em cima dos tubos Olha o ricochete Uh Yeah Demoli Bora 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 que essa parte azul merece Vamos lá Andando na parede Tá, mas deve ter um pega-ratão Ele não ia imitar essa outra parte da pista Olha lá Lá vem Lá vem a curva de novo na parede Ai, ai, ai E eu acho que eu já vi o pega-ratão Tem uma curva que é o inverso de onde tu tem que ir Uh Nossa E é bem o inverso na real Aqui é normal Mas olha pra cá E agora Como eu vou passar com o carro, galera Como? Olha isso É Ele fez a gente bombar pra gente vir aqui com tudo e se jogar Tá ligado? Literalmente Quis nos enganar Vai conseguir, passamos E aqui? Não, aqui não era nada Era só pra vir no embalo mesmo e nos enganar de novo Tá maluco Cheguei Vamos Agora é a parte dos loops Um loop atrás do outro Já avisei que vai dar merda isso Acelera, carro Acelera que eu tenho que fazer Tá, passamos de um Passamos do outro Ah, passamos do outro aqui também Acelera porque a parede vem E olha, já vem Nossa Aqui lascou total Hihihihi Entrei Pá Quero só vir Ai, ai, ai Vai pra frente Vai pra frente nada Tá cheio o carro aqui agora E agora, passei? Ai É Meio crítico Dá ele da rei aqui Pera aí Não, desentorta a rota Vai Ai Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Ei, virei pro lado errado Mosqueei, dancei Ai Barbaridade Olha aí Girando 360 Pra tudo quanto é lado Vou cair com a parte de Lado Nossa Arrebentei com o carro Mas gostei Essa parte aqui é bem na hora Na real Vamos lá Vamos que aqui Dá pra passar assim A outra Vou passar na câmera de dentro De boa Um loopzinho Tranquilo Mais um loopzinho Tranquilo Isso aí Vamos Nossa Passar na câmera de dentro Uma pinóia Tem como Ai, paridade Nossa Foi arremessado longe Onde é que isso é que eu bati Olha a barulheira do vento Cara Foi arremessado muito longe Vai 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 que aqui é serenaço Essa é a parte mais fácil Que tem Olha um loopzinho aqui Tranquilo Tranquilo O outro aqui também De boa Fazendo uma leve jogadinha Com o carro Agora Chegou na parte tenso Vai Aê Beleza Passamos Vambora Última parte da pista Se eu não me engano A parte rosa Ah não Não é a última parte Ou é a última parte Agora eu não sei Agora realmente eu não sei Deve ser Eu acho que o rosa pode ser a última parte Sim É, a rosa é a última parte Aquele decidão lá Pra acertar o alvo Que nós temos que acertar o alvo Só pra avisar Bah Tiro ao alvo Fazer o que? Nossa Baita subida Pra baita descida agora né Oh não é aqui Quase que eu passo reto Ih Vai na manha Que eu achei que era a última parte Mas não é não Essa com certeza É a última parte da pista Aí, aí, aí Sobe Vá Tá Nossa senhora Olha aqueles bagulho louco Lá da frente Aí Aí de novo Ih Será que vai entortar o carro aqui Vé E agora? Não, não vai entortar Mas parece que tá começando A querer jogar pro outro lado E tá mesmo Ainda bem que eu diminui bastante A velocidade Eita Que aqui entortou bastante Vai na calma Tá De boa Ai Ai, ai, ai Cara Complicou aqui Tá Foi 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 Ai Quase não Quase eu errei Ali na real É a última parte mesmo Galera Vá Tem que acertar Esse alvo agora Pisei tudo que deu Decolei Será que eu acerto? Olha lá Ei Não acertei o alvo O carro foi no limite do que ia aguentar Mas não acertei o alvo Tá Bom Bom galera Completamos a nossa pista mortal Fechou Todos os episódios Da parte 3 Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam Deixa o like As suas indicações Se inscrevam no canal Valeu E até a próxima série Fui E aí Tchau 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 Tchau